E aí galera do violão! O vídeo de hoje é pra quem não sabe exatamente nada de violão. Se liga que você vai aprender agora! E pra quem já sabe, continua assistindo! Já pensou você melhorar a sua didática e assim ajudar os amigos a tocar violão? Pois fica ligado! Vamos começar agora! É isso aí galera! Eu vou começar mostrando as cordas aqui ó! Essa aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. Então, também temos as casas. A primeira casa, olha que tem esse trastezinho aqui separando. Então a primeira, a segunda casa, terceira e assim por diante. Agora eu vou mostrar aqui os dedos ó! O dedo 1, indicador né? Dedo 1, dedo 2 e o dedo 3 e o dedo 4. Mas nesse vídeo aqui a gente vai usar só o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3. Ok? E um dia que você botar o polegar no meio do braço aqui atrás. Olha só! Não sei se dá pra perceber. Pronto! No meio do braço. Eu vou pegar como se eu estivesse pegando um livro, pegando um caderno, dessa forma. Ó! Eu peguei um caderno aqui, alguém me deu um livro, eu peguei, levantei. Dessa forma. Ó! Peguei. Nota que eu vou ficar com esse espaço aqui entre o braço do violão e a minha mão, né? Deixa esse espaço, não faz isso aqui não. Deixa esse espaçozinho aqui. Pronto! Agora eu vou juntar esses três dedos. Se liga na segunda casa, ó. Eu vou apertar o dedo 1, na quarta corda. E os demais, logo embaixo. Em seguida, ó. Juntei os três dedos, botei aqui, botei o outro dedo embaixo e o outro logo embaixo do outro. Isso aqui, ó. Pronto! Ficou juntinho. Então eu apertei o quê? Eu apertei tudo na segunda casa, só que foi na quarta corda, na terceira e na segunda corda. Entendeu? Agora vamos pra levada aqui, no violão. Polegar. E depois eu ataco. Polegar. E ataco. Dessa forma, alternando. Ó. Vamos contar de 1 até 8, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu fizer o 8, eu vou mudar de acorde. Mas você deve pensar, Ícaro, mas na minha primeira aula eu já vou aprender outro acorde. Veja só como é fácil. Eu vou só tirar esse dedinho aqui, ó. O dedo 1. Tirei o dedo 1. Levantei. Deixa eu mostrar aqui bem melhor. E o dedo 3, ele vai estar pra uma casa. Percebe que o dedo 2 ficou no mesmo canto. Entendeu? O dedo 2, ó. Subi o dedo 1. Empurrei pra frente o dedo 3. Então, esse aqui é o Ré com nona. E eu vou fazer da mesma forma a levada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou voltar pro outro acorde. Nota que eu não vou fazer isso aqui, ó. Levantar os dedos todinho e tentar fazer de novo. Não. Economia de movimento. Estou com o meu dedo aqui. Levantei esse e empurrei pra frente. Nota que eu só levantei o dedo 1. O dedo 2 eu arrastei. Eu não cheguei a levantar o dedo 3. Perdão. Dedo 3. Não cheguei a levantar o dedo 3. Eu só empurri pra frente. Então, levanta o dedo 1. Empurra o dedo 3. Depois, volta o dedo 3. Desce o dedo 1. Notou que o dedo 2 ficou no mesmo canto? Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só. Você já aprendeu uma música. E é uma música boa. Dos anos 90. Vamos lá. Opa, é te ver, né? É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É subordar na dor incrível E aí, gostou da aula? Então, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no canal E fica ligado que toda semana tem dica nova. Valeu! Fui! 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 Obrigado.